Até quando vai durar essa palhaçada? Vocês não percebem que eu já sou um homem? Por que está levantando a voz? Gritar com os pais é uma falta de respeito, Mandinha. Eu sei, papai, mas é que eu já estou cansado. Você acha que só porque se sente homem pode gritar mais do que eu nesta casa? Que pode entrar e sair da vontade sem prestar contas a ninguém? Está começando a se enganar quanto ao que é ser homem, Lando? Não é dessa maneira que você pode demonstrar que é homem. Ao contrário. Assim só demonstra que está começando a mudar. Influenciado não sei por que é amigas. Ou por que tipo de amigas. Falou com aquele rapaz, Waldo, depois do que contamos a você? Não teve outro jeito, vovó. Então falou com ele. Falei, vovó. Eu não gosto nada disso. Esse rapaz está perseguindo você. O que disse a ele? Que não me procurasse. Porque meus pais me proibiram de vê-lo e de falar com ele. Assim claramente? Eu juro, vovó. Ele disse que é mentira tudo o que disseram ao papai. Que são calúnias. Ah, e acredita mais nesse rapaz do que no seu pai. Vovó, não, não é isso. Mas o papai só sabe o que disseram a ele. Se ele continuar com essa perseguição, eu o ponho em seu lugar. Vovó, até agora ele não me ofendeu. Mas se continuar procurando você, eu prescinto que vai acabar se apaixonando por ele. E isso não pode acontecer. Primeiro vem a tia Vitória, toda histérica, gritando e querendo mandar na minha casa. E agora você. Chega também com a mesma intenção que ela, tio Fernando. Eu não tive a intenção de gritar, papai. Mas eu me senti mal porque estão me investigando, vigiando. Não estamos vigiando você, filho. Estávamos esperando você. Como não veio almoçar e não avisou. Isso é o mesmo que vigiar, papai. Eu não posso nem sair sem ter que prestar contas a vocês. Quando eu morava com a mamãe Agripina, eu tinha mais liberdade. Agora você mora conosco e os costumes são outros. Ah, eu já percebi isso, papai. Temo que você tenha alguma amizade que prejudique você. Está enganado, papai. Ninguém me prejudica. Nem homem, nem mulher. E eu não tenho mais nada o que falar. Nem o senhor tem nada a investigar. Nem eu tenho o que dizer. Eu não fiz nada de mal. Eu peço que não me espere todos os dias. Eu chegar só para me julgar. Ai. Mas que gênio. Está brincando com fogo, Soraya. Não me diga, tio Fernando. E por que não tinha percebido? Você não é nenhuma criança. Não, mas sou jovem. Tão jovem como Maria do bairro. Não se compare. Maria não fica procurando amizades de moleques como você. Ah, já sei do que está falando. De Nandinho, o filho de Maria do bairro. Sim, dele. Do meu neto. É melhor que não o pressione mais. Que saia do caminho dele. Senão vai se arrepender. Ah, é uma ameaça, tio Fernando? É uma ameaça, Soraya. Então diga a ele para não voltar a me ver. Quero ver se o convence. Eu dei uma ordem a você e é suficiente. Ah, dá ordem e tudo? Dou ordem, sim. A menos que tenha vontade de parar na cadeia. Foi o que ele disse? Deus, Nandinho parece outro. Não se angustiem, mamãe. É que Nandinho não era assim quando a Maria o encontrou depois de tantos anos. Era simples, gentil, obediente. Carinhoso, incapaz de responder dessa maneira nem a Agrippina, nem ao padrinho Veracruz. E agora, de uns tempos para cá, parece outro. Talvez a mudança de vida o tenha desorientado. É natural, mamãe. Ah, tomara que Maria demore a voltar. Para que não sofra por essa situação. Não acredito que possam mandar alguém para a cadeia por ter amizade com a mulher. Por isso, não. Você sabe muito bem que cometeu um delito. Você se fez passar por morta há muitos anos. Burlou a justiça enchendo o caixão de tijolos que está lá no cemitério como testemunha do seu crime. Para o mundo, você está legalmente morta, Soraya. Não se preocupe, mamãe. Meu filho não vai demorar a voltar a ser o mesmo de antes. Mas e essas mais influências com as quais acha que ele pode estar andando? Se existem, não deixaremos que façam pressão sobre ele. Vamos ficar todos alertas para evitar isso. Como você é ingênuo, tio Fernando. Quer dizer que me mandaria para a cadeia? Não duvide se não deixar meu neto em paz. Se eu for para a cadeia, Luiz Fernando irá comigo. Meu filho não teve nada a ver com o que você fez. Isso é o que o senhor pensa. E eu afirmarei diante de quem for necessário. Será a sua palavra contra a minha. Mesmo que você diga que não, Luiz Fernando me ajudou em tudo. E mais, a ideia de me fazer passar por morta foi dele. Não é verdade. E ele fez tudo para poder se casar com Maria do bairro. É uma calúnia. Olha, tio. Voltei disposta a tudo. Não tenho medo de nenhum de vocês. É melhor tomarem cuidado comigo. Não me ataquem. Nem pensem em me denunciar. Porque o escândalo que eu armarei será tão grande... ...que a família de La Vega vai se afundar para o resto da vida. Eu vou te ensinar a ser um verdadeiro homem. Por sua mãe que deve estar pensando em você. Está fazendo o que aqui, vó? Olá Aldo, oi Como é que você vai? Bem, obrigado Não foi mais a minha casa? Não é mais voando? Eu pensei que estivesse chateada comigo por me negar a ajudar em sua vingança Aldo, eu não me zango com bobagens como dignidade Vindo de alguém que tem tão pouca como você Eu tenho alguma, não diga isso, senhora Então aproveite E a filhinha dos Lila Verde, escutou você? Não, ainda não, mas vai me escutar Quando fizer isso, estará perdida Mesmo que você se oponha ao que eu propus, suas intenções com ela não são boas Não, não são boas, mas pelo menos não tenho vontade de me vingar de ninguém E você já fez mal a essa família para estar tão feliz? Não, se me vê feliz é porque estou apaixonada Perdidamente apaixonada como uma menina de 15 anos É? Eu estou recolhendo sua roupa, querido Mas parecia que estava cheirando a minha camisa Bom, eu senti cheiro de perfume Os seus novos amigos usam perfume de mulher? Eu fiz uma pergunta, Nandinho Por que não responde, filho? Porque é uma nova investigação, vovó Por que estão me investigando, me fazendo perguntas como se eu fosse um acusado? Não se sangue, querido De tudo o que está acontecendo, o que mais me dói e me desagrada É que você se aborrece conosco Entenda que se nos preocupamos, é porque o amamos, filho Acontece que eu não estou fazendo nada demais, vovó Não faço mais do que qualquer homem faz Ter uma namorada? Uma amiga íntima? Lá vem a senhora, de novo com as investigações Está bem, está bem, Nandinho Se tira da sua avó que tanto o ama O direito de se interessar por suas amizades É melhor que eu não fale mais com você Não, vovó Não se sangue Eu não tenho nada de estranho Me deixe em paz e vê se tenta me compreender O problema é que, como não tínhamos vivido juntos, vocês não podem entender Está bem, querido Se acha que é isso, eu vou me esforçar para tentar compreendê-lo Boa noite, querido Boa noite, querido Boa noite, querido